E um terceiro testemunho é de uma terceira mulher também, que eu fui orar na casa, e no caso dessa mulher foi uma situação diferente, só que Deus também falou com ela. Essa mulher, ela tinha uma casa própria, porém, o ambiente em que ela vivia era um ambiente de muita perturbação, vizinhos funkeiros, maconha, cigarro, droga, um ambiente de pessoas mal educadas, então ela estava muito perturbada ali naquele lugar, ela queria paz, ela encontrou um terreno na roça e ela falou, nossa, meu sonho é morar num lugar desse. Essa mulher, por morar sozinha, ela sempre gostava de cuidar de animais de rua, porém, como ela morava em um apartamento, ela não conseguia ter essa liberdade para adotar mais animais de rua, então quando ela viu esse terreno à venda na roça, ela falou, meu Deus, esse lugar é perfeito, é tudo que eu sempre sonhei, aqui eu vou poder ter mais animais, aqui eu vou ter paz, e eu amo roça, eu amo essas coisas, é um sonho, só que o terreno está ao preço da minha casa. Se eu vender a minha casa para comprar esse terreno, como que eu vou construir minha casa? Sendo que ela trabalhava e ganhava somente um salário mínimo. Essa mulher simplesmente decidiu tomar atitude, ela foi radical, ela agiu realmente na fé, que ela não aguentava mais a situação que ela vivia, ela saiu da casa própria, foi morar de aluguel, já perto do terreno que ela desejava comprar, vendeu a casa própria, comprou o terreno e ficou morando de aluguel por um tempo em outra casa. Só que o dinheiro que ela tinha era suficiente só para pagar aluguel e sobreviver, mas ela não tinha um real para construir aquela casa. E, gente, eu fui orar por essa mulher, e ali Deus me mostrou que a casa própria dela, naquele terreno que ela tanto sonhou, seria construída, levantada, de forma sobrenatural, para a honra e glória de Deus. E ela falou, amém, eu creio. E, gente, depois dessa oração, dentro de um ano, a casa foi levantada. Deus foi provendo e foi movendo no sobrenatural. Às vezes, sobrava um dinheirinho, ela comprava bloco. Ela conseguiu pedreiros que trabalharam para ela praticamente de graça, que eram pessoas da própria família e queriam ajudá-la. E ela mesma fala, eu não sei como eu consegui construir essa casa, eu não consigo explicar como eu consegui levantar essa casa. Parecia que eu comprei alguns blocos e os blocos se multiplicavam. Ela gastou praticamente 10 mil reais em uma casa que ela gastaria em torno de 60, 70 mil reais. E ela levantou a casa e ela não consegue explicar. Foi Deus. É um milagre. Eu não tinha condições de levantar essa casa. Na vida dessas três mulheres, eu orei na vida de cada uma, eu e meu marido. E Deus nos usou para profetizar na vida de cada uma. Essas mulheres são nossas parentes. Então, eu sou testemunha de tudo que eu vi Deus falar. Eu vi Deus cumprir. Foi maravilhoso. E são pessoas que têm intimidade com Deus? Não são. Quem tem intimidade com Deus sou eu, é meu marido. Mas elas creram no que Deus falou. Elas acreditaram. E Deus moveu. Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. Amém? Então, eu vi. Eu testemunhei Deus operando poderosamente nas casas dessas pessoas. Com bênçãos materiais. Porque Ele é fiel. Ele é um Deus que presenteia os seus filhos. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. O link de todas as minhas redes sociais está na bio aqui do meu perfil. Você também pode receber orações grátis através do meu grupo no WhatsApp. E o link também está na bio do perfil. E que Deus abençoe poderosamente todos os ofertantes desse ministério. E se você deseja semear em nosso ministério que é terra fértil para a glória de Deus. A chave está no final desse vídeo. Beijos a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.